Quando ela passa Sobe atenção Até Barracabana Essa boneca é linda Até mais não Até Barracabana Quando ela passa na rua Sobe atenção Até Barracabana Essa boneca é linda Até mais não Até Barracabana Ai que loucura Essa mulher é demais Para meu consolo Vinha a calhar mesmo bem Esses cabelos loiros Tão naturais Esses olhos imortais Hoje em dia ninguém tem Até já dizem Que ela não é portuguesa Que é brasileira Pelo seu jeito de andar Não acreditem Lá isso tenho a certeza Essa bela portuguesa É uma rosa a brilhar Quando ela passa Na rua Sobe atenção Até Barracabana Até Barracabana Essa boneca é linda Até mais não Até Barracabana Até Barracabana Quando ela passa Quando ela passa na rua Sobe atenção Até Barracabana Até Barracabana Essa boneca é linda Até mais não Até Barracabana Até Barracabana Raps de Aves Escutem lá Quero saber Se na verdade É ela quem está a dar Tantos pirogos De amor vão confundir Qual de nós vai conseguir Dá-lhe a volta Para brincar Até já dizem Que ela não é portuguesa Que é brasileira Pelo seu jeito de andar Não acreditem Lá isso tenho a certeza Essa bela portuguesa É uma rosa a brilhar Quando ela passa Na rua Sobe atenção Até Barracabana Até Barracabana Essa boneca é linda Até mais não Até Barracabana Até Barracabana Quando ela passa Na rua Sobe atenção Até Barracabana Até Barracabana Essa boneca é linda Até mais não Até Barracabana Até Barracabana Minha Parsá Até mais não Até mais não Até mais não O que é isso?